O bonde da Jana chegou! Tchutcha 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 Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo da nossa série Troques de Maquiagem para Iniciantes Cara, vocês tão fazendo os vídeos bombarem Eu tô assim tipo... Cara, é o bonde da Jana, vocês são demais! O terceiro vídeo que eu postei dessa série Tá em mais de 2 milhões de views O último que foi a quarta versão Tá em mais de 1 milhão e meio E eu quero ver o que a gente vai fazer com esse, hein? Gente, sério! Nossa, eu não tenho nem como agradecer Claro que eu tenho, né? Vindo trazer mais truques maravilhosos pra vocês E eu te digo uma coisa Esse vídeo tá demais, hein? Só te digo isso Assiste o vídeo até o final Porque vocês vão se surpreender Porque tem muitos truques legais E nossa, a gente atingiu todas as metas de likes no primeiro dia E vocês são muito ousadas Estão me desafiando Então esse vídeo vai ter uma meta de 60 mil likes Pra eu gravar a sexta versão, hein? Ai, meu coraçãozinho Quero ver Eu quero ver se vocês vão bater a somata de likes Assim, ó Eu vou liberar esse vídeo E vou ficar assim, ó Ai, não quero nem ver Eu preparei muita coisa especial Porque vocês merecem Sério, olha o que vocês estão fazendo com esses vídeos Gente, sério Vocês são demais Não posso deixar de lembrar vocês Que tá rolando um mega, mega, mega sorteio Pra participar é só você procurar essa foto oficial Lá no meu Instagram Arroba janatafarel com dois F Que tá super fácil de participar Você pode levar esse super kit de maquiagens pra casa Mas, ó, cheio de babá Eu tô assim, ó Eufórica, muito feliz Assim, tipo E eu tô louca pra ver Vocês quentando muito no gostei Porque eu sei que vocês são foda E vão lá pro vídeo Então bora lá começar esses truques, né? Olha só O primeiro é pra você fazer um corretivo Pra camuflar essas áreas vermelhas do nosso rosto Principalmente espinhas Então, como normalmente não é comum A gente ter um corretivo verde Eu vou ensinar vocês a fazer um É muito fácil Vem comigo Então vamos lá A gente vai precisar de um recipiente assim E primeiro vamos usar uma base Eu tô usando uma bem clarinha Já que é um corretivo E tem que ser um pouco mais claro E aí eu vou colocar um pouquinho aqui dentro Ó, bem pouquinho mesmo Aí agora eu vou pegar uma sombra verde Eu vou pegar esse tom de verde aqui E vou raspar um pouquinho aqui dentro Como eu não costumo usar muita sombra verde Não tô tendo tanta dó É legal você ir adicionando a sombra verde aos poucos, tá? Porque não é interessante isso daqui ficar muito verde Ele tem que ficar levemente verde Então a gente vai mexendo Vou colocar mais um pouquinho E agora vamos aplicar no rosto Então vamos lá Olha só Eu não tenho tantas espinhas Mas eu tenho várias partes do rosto Que são bem vermelhas Tipo aqui do lado do nariz Na pontinha Aqui nas bochechas Aqui eu tava tirando um cravinho E ficou vermelho Então vamos lá Vamos cobrir tudo isso Com o corretivo verde Que a gente acabou de fazer Eu vou pegar um pouquinho E vou passando aqui Nas áreas vermelhinhas Olha só Aqui assim também tá vermelhinho E aqui também Que linda Que linda Linda Nossa E tá pronta Pra sair Mas calma que vocês já vão ver o resultado E aí agora Pra gente começar a esconder Esse corretivo verde A gente vai passar um corretivo normal Tá? Por cima E a gente vai dando batidinhas A gente não pode esfregar o dedo Tem que ir dando batidinhas E isso vai dar um efeito de camuflagem Mas vai ficar um efeito melhor ainda Depois que a gente passar a base Vocês vão ver Ó, já ficou mais suave, né? Agora eu vou passar a base por cima E agora sim vocês vão ver a mágica acontecendo Tcharam! Olha só como ficou a pele Depois de passar a base E fora que ainda vai dar um acabamento melhor ainda Depois de aplicar o pó, né? Mas antes eu preciso dar outro truque pra vocês A gente já viu em vídeos anteriores Que o corretivo Ele é muito bom pra passar aqui nas olheiras E a gente gosta de fazer esse triangulozinho Que é pra iluminar bem essa área E o corretivo Ele serve como iluminador na hora do contorno Então a gente pode passar aqui, ó Você não precisa ter um produto diferente Pra fazer esse passo Você faz com o próprio corretivo E o ideal é ele ser um tom mais claro que a sua pele, tá bom? Então o truque é você usar o corretivo como iluminador E ressaltar alguns pontos aí do seu rosto Eu tô passando com esse pincelzinho É como se fosse uma beauty blender Eu gosto de deixar bem esfumadinho E olha como o topo aqui do nariz já ficou mais iluminado, tá vendo? Então vocês podem usar tranquilo um corretivo Olha só, vocês já conseguem ver Como ele já ilumina bem aqui essa parte dos olhos também, né? Próximo truque é para fixar melhor as sombras Se você não tem fixador de sombras Ou até mesmo corretivo Você pode usar a sua base É só você pegar um pouquinho, ó Vou pegar com o dedo mesmo E vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel Quanto mais clarinha, melhor Porque vai pegar bem o pigmento da sombra, sabe? Vai ficar bem a cor viva Olha só, gente Aí você espera secar um pouquinho Mas não completamente E aí já passa a sombra E aí a sombra que eu vou passar aqui É usando um outro truque Lembra que no último vídeo Eu falei para vocês que dá para usar o iluminador como sombra? Dessa vez eu vou mostrar como dá para usar blush como sombra Olha só Eu vou pegar o meu blush Vou passar aqui nas bochechas Que eu ainda não tinha passado blush E aí eu vou pegar um pouquinho do blush aqui Com o dedinho mesmo E vou passar aqui por cima, ó Por cima da base que a gente passou como fixador de sombras O blush, ele tem um efeito clarinho Esse daqui, ó Ele é mais cintilante E fica maravilhoso Já vou mostrar de pertinho para vocês Como que fica legal E aí, ó Você pode usar a base como fixador de sombras E o blush como sombra Olha só que demais Reaproveitando os produtos que você tem aí na sua casa, né? Nesse olho aqui, ó Eu fiz a mesma coisa Passei a base como primer de olhos E aí por cima eu usei uma outra cor de blush Que é esse rosa queimado E que nos olhos, por cima da base Ainda molhadinha Ficou laranja Olha só que lindo Esse daqui ficou opaco E esse daqui é cintilante Olha só Duas opções bem legais Usando blush Agora, no próximo truque Eu vou ensinar a fazer aquele efeito cut crease Que é com o côncavo mais marcadinho Usando apenas lápis O lápis é uma ótima forma de você substituir uma sombra preta Mas é importante que o seu lápis seja bem macio E que seja bom de esfumar, tá? Esse daqui que eu tô usando é da Natura Aquarela Cajal Então olha só o que eu vou fazer Eu vou traçar um pontilhado aqui no meu côncavo Ó, tá vendo? É bem aqui onde fica esse ossinho Esse aqui é o côncavo Quem tem o olho assim mais gordinho Não tem como definir certinho o côncavo Mas é só você encostar aqui Procurar onde é que tá o seu ossinho E é onde vai ser o seu côncavo E aí logo em seguida eu venho com um pincelzinho mais firme Ou pode até ser o lado contrário do lápis Que vem com essa esponjinha E aí a gente vai esfumar essa marcação que a gente fez Aqui no cantinho externo eu vou pintar de preto também Com o lápis Pra vocês verem como dá certo usar E como não precisa fazer algo perfeito Mais uma vez eu tracei um pontilhado com o lápis E agora eu vou esfumar pra deixar mais marcadinho ainda Olha como já tá criando um efeito lindo Só com o lápis E aí eu gosto de vir com o dedo também E dar uma esfumadinha Essa é uma ótima dica pra quem não tem muitos pincéis O dedo ajuda muito Próximo truque Se você tem sombra preta e quer potencializar esse efeito desse olho E deixar ele mais pretão Mais um estilo de smokey eye Você pode pegar a sombra preta com um pincelzinho assim Bem fofinho, bem fofinho mesmo Eu gosto de pegar um pouquinho assim E dar uma sopradinha pra tirar o excesso E aí com a mão bem leve Eu vou primeiro depositando a sombra preta aqui em cima E vou fazendo movimentos circulares E por cima do lápis vai ficar bem mais pigmentado Eu gosto de passar bem aqui rente aos cílios também E esfumar bastante E aí quanto mais você esfumar assim nas bordinhas Mais vai ficar um efeito natural Próximo truque Normalmente quando a gente trabalha com sombra preta É difícil não cair sombra e não sujar essa parte de baixo, né? Mas não se desespere A melhor forma pra limpar isso daqui É você vir com o corretivo e passar aqui por cima E aí ao invés de você esfregar Espalhar esfregando o dedo O legal é você ir dando batidinhas assim, ó Você pode até fazer isso com um pincelzinho Mas como eu quero deixar tudo mais prático Eu tô fazendo com o dedo mesmo E aí você vai dando batidinhas E depois você pode ainda vir com a base Ó, tô passando a base agora por cima E aí depois, só pra selar essa base, corretivo que a gente passou Eu gosto de vir com uma esponjinha dessa daqui E passar o pó só pra selar, sabe? Pra não ficar grudentinho E aí tá pronto, ó Problema resolvido Agora pra dar um acabamento nesse olho Falta o quê? Um delineado gatinho, né? E esse é um dilema da maioria das mulheres E por isso eu trouxe alguns truques pra mostrar pra vocês Então o primeiro truque pra facilitar a sua vida Na hora de fazer o delineado gatinho É usando o cabo de uma colher Isso mesmo Vou mostrar pra vocês, olha só Eu vou posicionar o cabinho dela primeiro aqui, ó Na diagonal E aí fazer um risquinho, olha só Olha só, o risquinho ficou perfeito Viu só que prático E aí agora eu vou pegar essa parte da colher E vou apoiar aqui, ó Pra gente fechar esse risquinho E não se perder, né? Vamos lá Olha só, gente É muito fácil Agora é só preencher aqui dentro E pra guiar aqui Você pode também usar o cabinho da colher, ó E prontinho, olha só A gente conseguiu fazer um delineado gatinho Com a colher Eu vou deixar só essa pontinha mais fininha Ó E tá pronto Um super acabamento pro nosso olho, né? Agora nesse daqui Eu vou mostrar uma outra forma De você fazer delineado gatinho Que eu testei naquele vídeo Testando truques bizarros do Instagram, sabe? Eu testei de um jeito Não deu certo Mas eu descobri a fórmula secreta Vem comigo A gente vai começar fazendo um molde com EVA Então eu vou cortar esse molde Em forma de um triângulo Olha só Assim E assim Olha só Ficou um triângulo grandinho, né? Agora a gente vai colar com cola quente Um cotonete Olha só Agora a gente espera secar E aí agora eu vou pegar um delineador líquido E vou passar aqui nesse triângulo de EVA Que a gente fez Vou pintar ele todinho E aí agora é só carimbar e arrastar Vamos lá Olha só Se ficar assim, clarinho É só você vir e passar mais delineador E carimbamos novamente por cima E prontinho Olha só o que a gente conseguiu fazer com EVA e cotonete Gente, muito fácil, né? Eu fiz esse truque no vídeo de testando truques bizarros do Instagram Vou deixar aqui se você ainda não assistiu Só que eu fiz com borracha e não deu certo E aí eu fiquei testando várias outras formas Essa daqui deu certo E resolvi trazer de truque pra vocês E aí, gostaram? Já vai? Não gostei, não vale? E aí, estão gostando dos truques? Tenho mais um pra mostrar pra vocês De delineado gatinho Por isso que eu tirei a maquiagem que eu tava nos olhos E o próximo truque pra você fazer um delineado gatinho top, Mara É usando fita crepe A gente vai pegar um pedacinho Eu cortei em dois pedaços E colei aqui na minha mão, ó Pra tirar a cola, sabe? Aquela cola forte Porque como eu já tô com maquiagem aqui Eu não quero que saia Então primeiro eu vou colar uma pontinha assim, ó Essa linha, ela tem que seguir essa linha da sobrancelha E o outro pedacinho eu vou colar aqui, ó Formando o puxadinho do delineado gatinho, tá vendo? Ó, e ele fecha aqui Olha só, fica perfeito Esse truque é Mara E agora, esse daqui eu vou fazer com um delineador em gel Porque funcionar melhor, tá? Eu vou usar esse daqui da Luisa Ansi Que também é bem baratinho E aí é só preencher aqui dentro, ó É bem simples Pode borrar aqui, não tem problema, ó Sério, esse truque é vida Eu vou tirar agora pra vocês verem, hein? Tcharam E... Ó, ó, ó Agora de baixo Prontinho Olha só É muito fácil, né? Olha só Você que não sabe fazer delineado gatinho Agora os seus problemas acabaram Só nesse vídeo tem três truques pra vocês Então, ó Já vale o like novamente Se você não tá inscrito no canal Se inscreva, ó Porque tem muitos truques vindo por aí Próximo truque É para aplicar cílios postiços Uma vez eu já ouvi falar que as pessoas colavam cílios postiços com cola branca, gente Eu resolvi testar Mas eu quero que fique bem claro Que se você for fazer esse truque Você tem que comprar uma cola branca não tóxica, tá? Essas colas de escola mesmo Só que tem que ser não tóxica Isso é muito importante E de maneira alguma Faça isso com super bonders Sério, você vai colar uma coisa no seu olho E é muito perigoso Então procure sempre cola não tóxica Mas essa é uma alternativa Pra hora do improviso Se você não tem cola de cílios postiços específica Aí a gente dá um jeito, né? E eu sempre ouvi muito falar Que antigamente as pessoas colavam com cola branca Pra aplicar a cola nos cílios Tem um outro truque, olha só Então você vai precisar de um grampo de cabelo A gente vai usar essa partezinha aqui A bundinha dele Eu vou passar a cola branca aqui E aí agora sim você vai pegar os seus cílios postiços E agora vai ficar mais fácil de passar a colinha aqui Bem na raiz dos cílios, olha só Prontinho, ó Passei a cola branca E agora eu vou esperar secar um pouquinho O erro da maioria das pessoas É querer colar já os cílios postiços logo que passa a cola E geralmente é por isso que não dá certo Então é importante você esperar secar um pouquinho Olha só como ele já tá bem mais sequinho Agora é o ponto certo para aplicar nos olhos Eu sempre aplico com a ajuda de uma pinça E aí é só encaixando no olho E grudando Essa partezinha branca logo ela vai secar E vai ficar transparente Mas se tiver te incomodando Você pode passar um pouquinho de delineador líquido ali Que vai super resolver Fim só gente como dá certo Colar cílios postiços com cola branca Um ótimo truque para as horas de emergência Para você que não tem cola para cílios postiços, né? Na hora de você aplicar máscara de cílios Normalmente a gente pega a máscara E fica fazendo esse movimento assim, ó Para pegar mais produto Só que ao contrário de você pegar mais produto Você tá empurrando a máscara lá para baixo E também tá fazendo com que entre ar aqui dentro E a máscara seque mais rápido E quando a máscara tá muito seca Não serve mais A gente acaba jogando fora, né? Então o ideal é você abrir E fazer movimentos giratórios assim, ó Assim você vai conseguir pegar mais máscara E vai tirar E ela vai pegar bastante produto E não vai ficar seca Eu já ensinei alguns truques aqui no canal Para você passar a máscara de cílios E deixar os seus cílios maravilhosos Gigantescos, volumosos Mas eu ainda tenho mais uma dica para vocês Olha só Primeiro a gente vai pegar a sua máscara de cílios favorita E aí você vai passar algumas camadas De máscara nos seus cílios Depois a gente vai pegar um pó compacto Eu vou pegar esse daqui que tá bem no finzinho E só tem aqui ao redor E aí eu vou raspar Para ele virar um pó solto, sabe? Para ele ficar bem soltinho E aí eu pego um pouquinho com o meu dedo Desse pó soltinho E passo aqui nos meus cílios Você pode fazer isso com pó translúcido Mas o pó translúcido não é um produto Que normalmente a gente tem em casa, né? Então para quem não tem o pó translúcido Essa é uma ótima alternativa Aí você volta com a sua máscara de cílios E passa mais camadas E aí você vai repetindo esse processo Quantas vezes você quiser Quanto mais você passar o pó Maior e mais volumoso Os seus cílios vão ficar Você também pode fazer combinações De máscara de cílios E ir trocando para dar uns efeitos diferentes Mas olha só como ele já vai ficando maior E bem mais volumoso, né? Olha que lindo o efeito Parece até cílios postiços, né, gente? Eu amo demais esse truque Sério, é um dos meus favoritos Porque ele é muito prático Gente, e quando um batom quebra? Que triste, né, gente? Olha só O meu quebrou inteirinho Mas tem solução Eu vou te mostrar Vem comigo Gente, o batom Ele quebrou por inteiro Olha só Se eu encaixar ele aqui Ele fica Só que na hora de passar nos lábios Ele tá soltinho, soltinho Então eu preciso de alguma coisa Pra prender ele aqui Então um truque super legal É o seguinte Você pode pegar um isqueiro Mas como eu não tenho Eu vou pegar um fósforo E aí é só você acender E colocar aqui perto do batom Pra ele ir amolecendo Olha só Vocês conseguem ver que ele já vai amolecendo Vai ficando mais líquido E aí é só a gente colar Vamos lá Um, dois, três E... Tcharam Mas agora a gente reviveu o nosso batom Porque ele está coladinho A gente só vai esperar secar um pouco E aí o seu batom está novinho Em folha Olha só Ah, que demais, né? E aí é só você passar Mua E sabe aquele batom líquido Que já secou Já passou do tempo Mas você quer revivê-lo Porque você ama demais Eu tenho um aqui, ó Que ele está bem sequinho Acho que vocês conseguem ver Que ele está meio craquelado E a gente vai salvar ele Vai conseguir usar de novo A gente vai usar óleo de amêndoas E eu vou pegar com um conta-gotas Só pra pingar algumas gotinhas dentro Se você não tiver um conta-gotas em casa Você pode pegar com uma colher também, tá? Ó, eu peguei um pouquinho aqui E aí eu vou pingar duas gotinhas aqui dentro Uma Duas Não, vou pingar mais uma Três E aí agora é só colocar o aplicador lá dentro E mexer um pouquinho, ó A gente vai mexendo pros lados E estamos salvando o batom líquido Que demais, né? E aí agora é só aplicar nos lábios Olha só Tá bem lisinho Tá maravilhoso de passar, gente Sério Prontinho E o próximo truque é para consertar borrões De repente você tá passando o seu batom mate E sem querer suja assim, ó Faz uma cagadinha, né? Ó aqui embaixo assim, ó Miga, sou louca Acho que você errou E aí eu vou ensinar como consertar essas pequenas cagadinhas É bem tranquilo, tá? Não entra em desespero Normalmente a gente tá passando o batom Vai lá, se borra toda E aí fica desesperada, né? Mas é muito simples Você vai precisar de um cotonete E de corretivo Então eu vou passar bastante corretivo aqui nesse cotonete E aí é só você vir arrumando aqui, ó Assim E vai virando cotonete, tá? Esse truque também serve pra você contornar mais o lábio Deixar assim o lábio mais perfeitinho, sabe? Agora aqui embaixo Já passei mais corretivo em outro cotonete Vou terminar aqui embaixo E aí pra ficar com um bom acabamento Você pode passar aqui do outro lado, ó Pra ele ficar clarinho igual E aí com o aplicador do batom A gente dá um acabamento aqui do lado Prontinho, ó Nem parece que errou Aí aqui a gente dá uma esfumadinha Finaliza com pó compacto E está pronto Olha só Não vim folha E aí, gente? Gostaram? Me contem aqui embaixo qual foi o seu truque favorito E ó, se vocês querem mais vídeos assim Não esqueçam de compartilhar com a galera Compartilhar com geral, tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau